E neste vídeo nós vamos conversar sobre pratos com ventosa e como é o funcionamento desse tipo de produto. Eu sou Emmanuel Balduino e este é o Compare Baby. Então a proposta desse vídeo é te explicar como funciona um prato com ventosa, qual a finalidade, qual o intuito de utilizar um prato com ventosa na alimentação do bebê. Então a gente vai abrir já em seguida o prato para te mostrar e eu vou também colocar ele na bandeja de uma cadeirinha de alimentação para que você veja na prática como funciona. Aqui no canal já tem inúmeros vídeos sobre itens de alimentação com foco principal em cadeiras de alimentação e nós estamos agora trazendo outros itens com foco em acessórios. Caso você não conheça, o Compare Baby lançou o Enxoval Essencial, onde a gente compartilha através deste treinamento um checklist, uma lista com todos os produtos que você vai precisar para o enxoval do bebê, com as quantidades, as prioridades e também um e-book com mais de 70 páginas explicando cada um desses produtos. O link está aqui na descrição para você conhecer mais detalhes do nosso primeiro treinamento. Então, pratos com ventosa. A ideia é que você coloque o prato na cadeirinha da criança, na cadeira de alimentação, e ela não bata nele e o prato cai. Então o que acontece? No início a criança se mexe e eventualmente pode bater a mão no prato e o prato cair. Então a proposta desse tipo de produto é uma segurança, algo que fique mais fixado e não tenha perigo da criança bater e cair eventualmente e se machucar, certo? Eu vou abrir e vou colocar aqui em cima da bancada uma cadeira de alimentação que nós temos vídeo aqui no canal. Então eu trouxe a cadeira cookie. Aqui ela está naquela fase de banquinho, né? A segunda etapa de utilização da cadeira. Tem vídeo dela completo no canal explicando o passo a passo de funcionalidade. Essa fase é quando a criança está maior para atividades, mas para colocar em cima da bancada fica melhor. Então eu vou abrir aqui o prato para a gente ver. Eu nem comentei. Esse modelo aqui é da Lilo, ok? Eu vou deixar o link dele aqui na descrição caso você queira conhecer mais detalhes do produto. E eu também vou deixar na sequência aqui na descrição uma lista com outros modelos de prato conventosa para você conhecer. Combinado? E eu vou aproveitar e já comentar contigo também que o Compare Baby tem um clube de descontos. Caso você ainda não conheça, não participe. Os links estão na descrição. Onde lá no clube de descontos nós compartilhamos diariamente inúmeras promoções de produtos para bebê. Desde fraldas, lenços umedecidos até acessórios para alimentação, como os pratinhos. São ótimos descontos para que você possa montar o enxoval do bebê e economizar muito. Os links estão na descrição para os grupos do Ates, Telegram e Facebook. Confere aqui embaixo. Então o funcionamento dos pratos normalmente acaba sendo parecido. É importante estar atento ao tamanho da ventosa e qual o tamanho do prato também, ok? Outra dica importante. Pratos que tem ventosa. Se a ventosa não sai do prato, não pode ir no micro-ondas, ok? A borracha pode estragar. É uma dica bem importante. Então se a ventosa não sair, observa a recomendação da fábrica na embalagem do produto para ver se pode ir ou não. Esse aqui vem com uma colher. Este modelo aqui, ele pode ir no micro-ondas, ok? É bem difícil, inclusive, algum modelo que tenha ventosa que não seja removível e que possa ir no micro, certo? Tem que remover a tampa. Eu vou deixar uma imagem aqui. Vai ficar melhor de identificar a descrição de uso. Porém, tem muitas marcas. A maioria delas tem que tirar a ventosa para ir no micro-ondas, ok? Não se esquece para não ter perigo de estragar. Então, como eu comentei, tem uma colher. Acompanha uma colher. Ele tem a tampa. E na tampa tem um espaço para que você possa deixar a colher encaixada. Então ele fica tudo junto. Normalmente, ele está disponível também em uma versão azul e uma versão rosa. Tem aqui na descrição as duas opções, ok? Tampa. Ele tem um bom espaço, né? Para a fase inicial, é bem interessante. E aqui embaixo está a ventosa, ok? No que consiste a ventosa? A gente vai pressionar, vai sair o ar e o pratinho fica fixo. Está vendo? Ele não sai. A não ser que a gente levante essa parte aqui na lateral para tirar, para entrar ar e soltar a ventosa. É o mesmo funcionamento de uma ventosa, por exemplo, de brinquedo, de cadeira de alimentação. Ventosa daquelas cortininhas de prender no carro, de sol. Aqui, então, pressionamos. Sempre é bem importante em ventosa. Não está sujo. Observa para ver se não está sujo, ok? Em ventosas, no geral, é bem importante ver se não está com poeira, certo? Para não ter perigo de entrar ar ou de deslizar. Pressionamos. Realmente está bem firme, né? Então, se a criança bater, ele não vai cair, certo? E para tirar, puxa a ventosa aqui na frente. Se, eventualmente, ela não estiver fixando, limpa ela. Não pode ter sujeira, não pode ter poeira, tanto na bandeja como na ventosa. E se umedecer, ela um pouquinho também ajuda, certo? Não pode encharcar, mas, às vezes, umedecer levemente, com um pinguinho de água, assim, ele ajuda também a fixar. Mas, no geral, aqui está fixando direto. Ó. Está bem interessante o modelo, certo? Então, essa é a ideia. É um prato tradicional, normalmente. Alguns modelos têm aquele sistema térmico, outros a ventosa remove, outros vêm com tampa, outros não vêm, alguns têm divisória. O contexto é, a ventosa, ela faz com que a criança não consiga bater. Então, claro, não vai deixar a criança sem supervisão, mas é um item bem interessante para auxiliar na hora de oferecer o alimento para o bebê. Combinado? Se você ficou com alguma dúvida, não se esquece, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu tenho o maior prazer em te responder. Você já utiliza algum modelo com ventosa? Já conhecia este modelo da Lilo? Compartilha com a gente, a tua experiência vai ser ótimo para que outros pais e mães possam entender melhor os modelos que vocês utilizam e têm melhor experiência na prática. Combinado? Se esse vídeo te auxiliou de alguma forma, não se esquece, deixa o like. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, auxilia o Compare Baby a crescer. E se você não participa do Clube de Descontos, os links estão aqui na descrição e também com as sugestões dos modelos de prato com ventosa. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!